E aí rapaziada, bom dia, bom dia, beleza? Tudo bom com vocês aí? Você tá doido? É isso aí, hein? Bora que bora pra mais um dia aí, viu? Mais um vídeo para este canal muito louco, ó, você tá doido, tá bom? Se você que não é inscrito aí, se inscreva já, já deixa aquele joinha, aquele like pra nós, tá bom? Porque dá aquela força muito marota, você tá doido. Primeiro, rapaziada, mais um dia de chuva aí, tá bom? Mais um dia na chuva, ó. Tempinho, tá frio, chovendo, né? Já tamo por cá já, viu? Taubaté City. Já tamo aqui por Taubaté já. Pra fazer aquele carregamento maroto, né? Que vocês aí já conhecem. Carregamentinho muito bom, né? Encher o baú aí da Braba aí, porque vazio não dá dinheiro não, né? Beleza. Aí, ó. Tamo aqui em São José, em São José, não, aí, aí, ó. Tamo a terra, rapaz. Chegar aqui, ó, pra fazer o carregamento. Dá uma olhada aqui, que essa... Que esse retorno aqui é meio louco. Firmeza? Aí, ó, chegando na firma aí já. Vamos ver como é que tá a carguinha do Matheus ali, vazetiva. Olha esse terrão aí, ó. Suja os pneus, tudo nosso. Suja tudo nosso pneu. Ó, já mandou eu entrar do barulho, cheirador. Olha quem que tá ali, ó. Olha o Fael. E aí, Fael, salve. Deixa eu achar minha carga aqui, peraí. E aí, gostar ali, ó. Minha vaguinha ali, ó. Chama. E aí, Fael, salve, Fael. Firmeza? Do Brothers aí, ó. Gente boa, hein. 110 dele, ó. Bonito demais, tá doido? Já era, hein. Largada foi dada. Cê tá doido, motorista? Partiu São José dos Campos, hein. Cê tá doido. Lotado até a tampa de nuvem. Lotado até a tampa de papel higiênico. Maior parte aí, papel higiênico. Sem, sem fardo de papel higiênico, hein. Cê é louco. E não coube ainda direito as mercadorias. Só papel higiênico apertado. Um em cima do outro. Um empurrando o outro pra dentro. Cê tá louco. Teve que arrumar a carga daquele jeito. Não cabe nem vento lá, mano. Lá atrás direito. No baú não cabe nem vento mais. De tanto papel que tem lá dentro. Mas é isso aí. Partiu. Bora fazer a entrega. Carregamento foi ligeiro hoje. Agora é só ir fazer as entreguinhas lá no clientinho. Firmeza. Hoje vai tá suave, hein. Se Deus quiser. Se o cliente ali não enrolar eu. Pra receber a mercadoria vai dar filé. Só tô com um embaçado. Já vou nele primeiro. Largar esses parques de papel aí. Aí correr pro abraço, pras outras. Chego de ruba, chego de ruba. Bom demais. Firmeza? Então vamos lá, rapaziada. Sem preguiça. Vamos acelerar na doutra aí. Em busca do São José dos Campos. Tchau, tchau. Firmeza, tchau. Rapaziada. Eu complicado ali atrás ali, ó. Agora já descobriu. A coisa foi tensa ali, hein. Ó. As carretas batem atrás. Complicado, hein, mano. Cê tá doido. Vê se eu passo ali na volta ali. Vê se dá pra pegar melhor ali. Tava parado o trânsito lá atrás. Lá vim, vim na lateral ali. Aí eu vi. O pessoal dali, ó. O pessoal da CCR, ele chegando ali, ó. Alguém se feriu, hein, mano. Tá vindo? A ambulância tá vindo, alguém se feriu. Beleza? Então tá um caos aqui, hein. O trevo de São José aqui, hein. O trecho aqui de São José. Tá um caos. Ficado, hein. Aí se eu passo ali, aí eu dou... Um toque pra vocês, aí. Se eu consigo pegar ali. Beleza? Aí deu ruim mesmo. Fechou até o acesso aqui, ó. A Dutra aqui. Ali embaixo, ali, ó. Não tem que pegar ali, não. Direitinho, não. Vai até atrás da carreta ali, ó. Complicado, hein, mano. Vai incomplicado. Sei lá, deve ter parado o trânsito do nada, né. Aí o... O chofé aí, infelizmente, não conseguiu segurar a ferramenta aí. Amarei que esteja tudo bem, né. É tudo certo. Tudo... Tudo bem aí com o pessoal, né. Quiser só bem materiais. Beleza, rapaziada? Aí, ó. Aí agora... Tá livre, a Dutra aqui, ó. O trânsito ficou tudo lá atrás. Fecharam uma faixa, né. Fecharam uma faixa lá. Mas é isso aí. Firmeza, rapa. Ó, agora liberou aqui o... O acesso pra nós aqui, ó. Você tá doido? Agora ali no macro, ali na frente, ali vai tá aquele caos também. Porque todo mundo que era pra sair aqui na... Aqui no... Naquela saída ali, tá indo todo mundo lá pro macro. Ainda bem que eu não vou passar lá agora. Por aqui mesmo. Aí do... O pessoal para, mas os curiosos, né, olhando lá. Por isso que aí... Aí para o trânsito também. Aí é o guinchão da CCR, ó. Tá indo lá... Inchar a carretona. Hã? Firmeza, então? Então é isso aí, hein. Ih, rapaz. Bora ali. Chegar ali, ó. 7h30 agora. 7h30. Chegar ali no... No primeiro cliente ali, ó. Fazer ali, entregar esses papéis higiênicos aí. Que dá só até a tampa. Quando eu chegar lá, vou mostrar pra vocês. Como é que dá o estilão da carga. Tudo prensada. O pauzão tá embalado a vácuo. Você tá doido? Mas então... Bora aqui, bora. Vamos que vamos. Né? Partiu jogar essas entregas no chão aí. Tá bom? Mas hoje eu nem sei se eu falei pra vocês aí. Mas eu tô com 5 entreguinhas. 5 entreguinhas. 5. 5. Peso de Fiorino. Quenta um. Quenta um quilo no longo. Ah. É louco só desfilando. Nem parece que tá carregado. Perfeita, então? Quero agradecer o pessoal aí que tá acompanhando aí, tá bom? O pessoal lá do Instagram também. Quero agradecer aí quem tá respondendo as enquetes lá. Quem participa aí. E quem vê aí o... Que tá com a gente aí. Pegurou? Agradecer aí o Jiba. Jiba da HR. Hã? Tá sempre lá no Instagram lá dando aquela fortalecida pra nós lá. Firmeza, Jiba? Valeu aí, mano. O... O Betinho também. Betinho do litoral. Dos brothers. Lá do... Diretamente lá de Carabatatuba. Hã? Betinho do carguinho dele. Filê, mano. Deu um salve pra nós lá também. Aí, Betinho. Salve, hein? Aquele abraço lá. Firmeza? Dá aquele salve também pra Vê Dias. Vê Dias também deu um salve lá no Instagram, lá na enquete que nós mandou. Tá bom? E a Larissa. Larissa Moreno, hã? A primeira dama aí. Aquele salve, bô. Te amo, viu? Tamo junto também. Beleza, rapaziada? Então, quem puder aí, ó. Dá aquele salvão lá no Instagram. TR Moreno 77. Tá bom? Representar nós aí. Dá aquele salve lá e... E puder aí tá compartilhando os vídeos nossos aí. A nossa página aí. O canal do YouTube aí. Só agradeço. Beleza? Vou daí compartilhando aí. Vou dar aquele salve lá que... Que eu dou... Que eu com certeza vou tá compartilhando aí. Repostando e... E dando aquele salve maroto aqui. No YouTube. Firmeza, Rafa? Só tem a agradecer aí, viu? E o pessoal aí dos Brothers. Né? Sempre fortalecendo aí. Paulinho, Fael. O Betinho também. É um dos ADM. E a rapaziada toda aí do Brothers aí. Beleza? Dá aquele salve. E... Quem mais? Deixa eu ver. Se eu estiver esquecendo aqui, rapaziada. Aí... E também o pessoal lá. Os maninhos lá da Transair lá, mano. Que vive lá dando um... Os carinha do carregamento lá que eu vi. Eu vou fazer um vídeo com isso lá. Beleza? Os caras lá, gente. Os caras lá ficam... Descobrindo que eu tenho um canal. E já... Já vai assistir. Vai seguir. Aí é da hora, mano. Aí eu dou valor e acho massa, viu? Você tá doido? Tá entendendo? Beleza, rapaziada? Só tenho a agradecer aí. Todo mundo aí. Tá bom? O canal é novo. É pequeno. É. Mas, mano. Tudo tem um começo. Né? Na vida nada é fácil. Tá bom? Na vida nós temos que começar de baixo mesmo. E... Conquistando na humildade. E... Na correria. Beleza? Comigo sempre foi assim. E nem agora que vai mudar. Né não, Tubarão? Você é louco? Pra eu conquistar tudo que eu tenho, eu comecei de baixo. Né? Comecei... Comecei na motinha. Comecei trabalhando na Fiorino pros outros. De motorista. Conquistei a minha Fiorino. Hoje eu tô aqui na Braba. Hã? Graças a Deus. Há muitos anos aí. Nela. E só conquistando cliente. Conquistando amigos. Aí pela rua. Por onde eu passo. Entendeu? E é isso que importa. Beleza? Então... Cara... Não tem problema. Eu... O canal é novo. O canal é pequeno. Tem poucos inscritos. Pouca visualização. Mas cara... Não esquenta com isso não. Entendeu? Eu tô fazendo o que eu gosto. Eu tô trabalhando o que eu gosto. E eu decidi gravar esses vídeos. Porque era uma vontade minha também. E eu... Falar... Não cara. Eu vou gravar uns vídeos. Porque eu... Eu curto. Eu curto assistir o pessoal. Eu falei... Ah mano. Eu quero gravar igual esses caras fazem. Entendeu? Então cara... Se Deus quiser ir mais pra frente. Se o canal crescer. É só vitória. Tá bom? E... Se crescer é porque a rapaziada tá curtindo aí. O trabalho. E eu só quero mostrar aí a nossa... A nossa atividade na rua aí. Beleza? Nosso dia a dia. O nosso corre aí. E... E mostrar aí os caras que fecham com nós. Tá bom? As amizades e tudo aí. Beleza rapaziada? Só tenho a agradecer aí. A todo mundo aí. Que tá dando aquela força. E dando aqueles likes lá. Maroto! E aqui. E se inscrevendo aí. Firmeza? Então tamo junto. Viu? Tamo por cá. Já chegando. Já tamo quase chegando no primeiro aqui. Beleza? Aqui na vila. Que positiva! Então... Tudo de bom aí. Vamos ver ali se vai ter gente ali na... Na minha frente ali. Hã? Isso aí, hein? Já chegamos no primeiro clientão, hein? Cê tá doido? Hã? Vou pegar uma parte de cima na frente aí. Dá uma rapaziadinha na frente aí. Mas... Faz parte, né? Já entreguei a nota lá. Já tá aberto. 7h40 agora já tá aberto lá o portão pra entregar a nota. Já larguei a nota lá, ó. Dá uma rapaziadinha na frente aí. Tá bom? Tá bom? Pessoal aí na frente aí. Pessoal aí na frente aí. Aí vamos ver se desenrola aí. Beleza? Falei pra vocês que eu ia mostrar a carga pra vocês? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Pra vocês verem que eu não tô mentindo, ó. Hã? Será que tá cheio? Hã? Será que tá cheio de papel? Até lá na frente. Até lá na frente, rapaziada. Vamos ver se não vai cair aqui. Ó. Falando pra vocês, não tem ideia não. Tá cheio, mas tá leve. Quase que não fecha a porta ainda. Firmeza, rapaziada? Tá cheio, mas tá leve, olha lá. A altura da bicha. Naquele jeito, naquele jeitão, hein? Firmeza, então? Tô demorou, rapaziada. O vídeo aí foi esse hoje. Firmeza? Não deixa de se inscrever aí. Não deixa de deixar aquele like pra nós aí. Beleza? Eu vou terminar o vídeo aqui na primeira hoje. Por quê? Porque essa daqui é... É a maior e as outras são mais... Mais três entregas aqui no bairro aqui. Mildeza. Entendeu? Então vai tá suave. Aí eu já vou finalizar o vídeo pra nós aqui. Aí eu quero agradecer a todo mundo aí que tá acompanhando. Se inscreva. Deixa aquele like se você gostou do vídeo aí. Deixa aquele like maroto pra nós aí. Firmeza? Então por cá, ó. Espelhão. Será que enxerga lá dentro, né? Firmeza, rapaziada? Ó. E siga lá o Brothers, hein? Siga lá o Brothers. E as rapaziadas são tudo gente boa, hein? Vou fazer bombar esse Instagram aí. Beleza? Vai lá, siga os caras lá e fala que foi por mim que vocês colaram lá. Aí, Paulinho. Tá precisando fazer mais vídeo, hein, Paulinho. Vamos fazer mais vídeo aí pra rapaziada aí. Firmeza? Então tamo junto. Beleza, rapaziada? É isso aí. Muito obrigado por ter assistido aí. Beleza? Se inscreva no canal. Dá aquele like. Mais uma vez. Fechou? Bora que bora. Tá bom? E tchau, obrigado. Tchau, tchau.